O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBank criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em quatro pilares essenciais. Segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir autenticidade e evitar fraudes. E governança porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor. Conectando bancos e pessoas ao mundo digital. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a GRID está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho. A inovação. GRID 1.0. Seja inovação, viva o novo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Esses personagens, para a gente exemplificar um pouco, eles vão fazer uma transmissão de mensagem que vai ser embaralhada. E esse embaralhamento a gente chama de encriptação. Encriptação significa transformar a mensagem original em uma mensagem nova, que vai parecer lixo, vai parecer um monte de caracteres aleatórios que não vão transmitir informação nenhuma. E só a pessoa que foi destinatária original na mensagem deveria ser capaz de saber o que foi escrito. Então por isso a gente apresenta o exemplo mais simples de encriptação que existe que é a cifra de César. Essa cifra foi desenvolvida lá pelos romanos na época de César, então é um sistema muito antigo, então é bastante conhecido pelos desenvolvedores, analistas de segurança, esse pessoal que trabalha nesse meio. Então hoje nós sabemos que não é um método seguro, mas ele serve como exemplo para mostrar como são os sistemas, para exemplificar de forma lúdica como são os sistemas que operam hoje. Então vocês podem ver, por exemplo, a palavra Stark Bank. Se eu quiser transmitir essa palavra para algum receptor e eu não quiser que alguém saiba que a palavra é Stark Bank, eu vou, por exemplo, iterar ao longo das letras do alfabeto essa palavra Stark Bank e cada letra dela vai ser aumentada em três. Então o S vai passar pelo T, pelo U e vai chegar no V. O A vai passar pelo B, pelo C e vai chegar no D. Então se eu fizer isso em cada uma das letras, a mensagem final vai ser um V, W, D ou N, que é completamente elegível para alguém que não saiba como a mensagem foi cifrada. Mas a pessoa que vai receber a mensagem sabendo que a chave criptográfica dele é 3, ele vai simplesmente fazer o processo reverso para decifrar, desembaralhar a mensagem e vai voltar a cada uma das letras em três unidades e vai poder chegar na mensagem original, que é a palavra Stark Bank. Então nesse caso, por exemplo, se a Alice quer enviar o Stark Bank para o Beto, sem que o Carlos saiba, ela vai transformar o Stark Bank nessa palavra convertida por três caracteres, vai passar isso para o Beto e o Beto vai desconverter isso e vai conseguir ler a mensagem do Stark Bank. Enquanto isso, se o Carlos intercepta a mensagem, ele não vai conseguir entender o conteúdo dela porque ele está embaralhado. Exatamente. E isso é um exemplo muito claro do que a gente chama de criptografia simétrica. Criptografia simétrica significa que eu estou utilizando exatamente a mesma chave para embaralhar e a mesma chave para desembaralhar essa mensagem. Ou seja, se eu embaralhei com a chave 3, o meu receptor vai ter que desembaralhar com a mesma chave 3. Exatamente. E isso tem, apesar de ser um método um pouco mais rápido para fazer encriptação de mensagens, também tem uma fala de segurança que eu vou ter que transmitir para o receptor essa chave criptográfica. Ou seja, a Alice em algum momento vai ter que dizer para o Beto, Beto, a chave 3 é a que eu usei para criptografar essa mensagem. Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo essa transmissão dessa mensagem vai saber também. Poxa, a Alice e o Beto estão usando a chave 3, então eu posso simplesmente saber o conteúdo da mensagem fazendo a mesma operação que o Beto faria com essa chave que agora eu sei porque eu interceptei essa mensagem para a transmissão. Então, foi desenvolvido um algoritmo um pouco diferente que se chamasse criptografia assimétrica, em que você não é obrigado a transmitir uma chave, a chave inicial que foi utilizada para fazer esse processo. Então, a gente separa uma chave pública e uma chave privada e a gente consegue fazer com que o Beto, por exemplo, gerando do lado dele uma chave privada e uma chave pública, ele consegue repassar essa chave pública para a Alice e a Alice do lado dela consegue usar essa chave para criar uma mensagem que só o Beto vai ser capaz de ler. E o Carlos não vai ser capaz, com a chave pública transmitida, fazer o mesmo processo que o Beto faria porque ele não tem a mesma chave privada que o Beto tem. Ou seja, é como se o Beto criasse a chave de trabalho dele, sendo que uma é capaz de trancar a mensagem e a outra de destrancar a mensagem. Então, ele vai entregar só a chave que destranca para a Alice, na verdade só a chave que tranca para a Alice, e o que a Alice vai fazer é, quando ela quiser mandar uma mensagem para o Beto, ela vai pegar a mensagem que ela quer, trancar essa mensagem e mandar para o Beto. Como só o Beto tem a chave que destranca, só ele vai conseguir ler essa mensagem. Como o Beto criou e nunca dividiu a chave que destranca, o Carlos não tem essa chave e ele nunca vai conseguir ler a mensagem que foi passada da Alice para o Beto. Exatamente. E aí a gente acaba entrando num segundo conceito, que é o de assinatura digital, que acaba sendo bastante parecido com o de criptografia assimétrica. Só que ao invés de ser o receptor da mensagem que tem que criar essas duas chaves, vai ser quem está enviando. Então a Alice querendo fazer uma transmissão para o Beto e ela vai mandar uma mensagem que ela quer garantir que o Beto vai ter certeza que foi a Alice que mandou, ela precisa, do lado dela, gerar esse par de chaves pública e privada, ela vai assinar com a chave privada que só ela tem e ela vai distribuir a chave pública dela para todo mundo saber. Poxa, com essa chave pública eu verifico que a mensagem foi assinada por aquela chave privada, mas eu não consigo eu mesmo fazer uma assinatura com a chave pública fingindo que eu sou a Alice. Então o Carlos não é capaz de interceptar essa mensagem para tentar fingir que foi a Alice que mandou a mensagem, mas quando na verdade teria sido o Carlos. Com isso, a assinatura digital, ela resolve o principal problema da encriptação, que é o seguinte, qualquer pessoa com a chave pública conseguiria trancar uma mensagem que só o Beto consegue ler. Mas o Beto não consegue garantir que realmente foi a Alice que enviou aquela mensagem trancada. Qualquer pessoa com a chave pública poderia ter trancado e mandado aquela mensagem para ele. Na assinatura digital o foco é outro. Você não está pensando em embaralhar a mensagem. Você está pensando em assinar essa mensagem de alguma forma que a pessoa que está recebendo consiga garantir que só a pessoa que tinha aquela senha, aquela chave privada, seria capaz de gerar aquela assinatura para aquela mensagem específica. E aí a gente entra por último no nosso último conceito importante para a parte de segurança dentro do Open Banking, que é a autenticação de multifator. Essa autenticação que a gente mostrou via assinatura digital para mostrar, poxa, realmente isso aqui fui eu mesmo que mandei, não é suficiente no mundo de hoje. Porque a gente precisa utilizar canais múltiplos para autenticar com a pessoa ela mesma. E a base da autenticação de multifatores é utilizar um método, um canal, que eu tenho certeza que só aquela pessoa tem. Então eu utilizo uma senha, por exemplo, uma chave privada, que eu sei que só a pessoa tem, e eu utilizo um canal secundário, por exemplo, um canal de SMS, um canal de e-mail, que eu sei que só aquela pessoa tem acesso. Por exemplo, se você perdeu a sua senha, por exemplo, e você precisa trocar a sua senha, eu não posso contar, então, com a sua senha para verificar que foi você que está pedindo essa troca de senha, e por isso eu preciso de um meio paralelo, alternativo, para verificar que foi você que fez esse pedido. Com isso a gente usa a autenticação por múltiplos fatores, enviando, por exemplo, um número aleatório para o seu e-mail ou para o seu celular, que seria um meio que a princípio só você tem acesso, e com isso a gente consegue verificar que apesar de você não ter a sua senha mais, realmente foi você que pediu aquela troca de senha. A maioria dos usuários, dos ouvintes, já deve estar acostumada com algum sistema que ele teve que fazer um cadastro, e aí ele teve que fazer uma verificação do número de celular dele, ele recebeu uma mensagem, o WhatsApp, o SMS, e ele fez esse envio, imputando no sistema ali, o código que ele recebeu. Isso é exatamente um exemplo de autenticação em dois fatores, que a gente mudou de 2FA, que é simplesmente um dos exemplos de autenticação multifator que a gente encontra nesses os de hoje. Então, agora a gente vai entrar um pouco em como a gente aplica esses conceitos dentro da Stark Bank. Exato. Na Stark Bank, especificamente, a gente usa, na verdade, os três conceitos para cuidar da parte da segurança. Em primeiro lugar, no ramo de encriptação, a gente usa o protocolo TLS, que é bem comum na internet, ele é representado por aquele cadeado verde que fica à esquerda do link no browser. Então, sempre que você entra num site bancário, por exemplo, é bom verificar se aquele cadeado verde está presente ali, porque ele representa que você está numa conexão segura especificamente com o nosso site. E acho que vale lembrar ainda que essa autenticação, essa, desculpa, criptografia via TLS, ela acontece utilizando tanto a criptografia simétrica quanto a assimétrica, que é uma forma bastante inteligente de se fazer, porque ela consegue corrigir o problema da criptografia simétrica, que é ter que transmitir a chave comum das duas pontas utilizando uma criptografia assimétrica. Ou seja, eu gero uma chave que vai ser utilizada nos dois lados, mas eu transmito ela para outra ponta, criptografando ela, eu embaralho a chave para transmitir ela para o outro lado, e aí nós conseguimos comunicar de forma rápida e eficiente no TLS com o uso dos dois simultaneamente. Bom, no ramo de autenticação, a gente usa o método da SDS-A e ele é, inclusive, um método usado por várias criptomoedas, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, e ele é estupidamente mais seguro do que os métodos usados hoje em dia nos sistemas mais tradicionais financeiros. A SDS-A é uma assinatura digital utilizando curvas elípticas, e é uma tecnologia bastante inovadora, que até órgãos como o governo americano estão utilizando em algumas instituições para fazer assinaturas muito seguras e robustas. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, um sistema bancário tem uma senha numérica de seis dígitos, a gente está falando de, no máximo, um milhão de tentativas para você conseguir adivinhar a senha de uma pessoa. Isso, para um computador, é um processo muito fácil, e terá por um milhão de possibilidades e adivinhar qual é a certa. Então, eu tive erro. No caso do SDS-A, a gente está falando, na verdade, de 10 elevado a 77 possibilidades. Então, você adivinhar uma senha gerada aleatoriamente no SDS-A, seria equivalente a você escolher uma partícula aleatória qualquer no universo inteiro, e depois pedir para outra pessoa adivinhar qual foi a partícula que você escolheu. É muito difícil. Ou seja, seria equivalente a você pegar toda a capacidade computacional do planeta e, ainda assim, você teria que passar bilhões e bilhões de anos tentando adivinhar essa senha até você conseguir, de fato, encontrar a senha certa. Encontrar a partícula certa de todas aquelas do universo que a pessoa adivinhou. Exatamente. Então, assim, isso traz uma robustez muito grande para o nosso sistema. Além disso, o SDS-A, ele também, por contar com esse método de chave assimétrica, ele permite que você gere a sua senha localmente, a sua chave privada, e que você compartilhe apenas a sua chave pública. Isso significa que, em momento nenhum, nenhuma outra pessoa possui ou precisa saber essa minha senha geradora de assinaturas. Quando você está tratando de um método um pouco mais simples de autenticação, em meio de internet, normalmente você precisa compartilhar de alguma forma essa sua senha, de forma que o serviço também tenha uma cópia dessa sua senha e ele possa bater com a senha que você está enviando, para garantir que foi você mesmo que fez isso. Sim, muitos casos de vazamentos de dados, em que as senhas foram vazadas, às vezes até a senha criptografada foi vazada. Mas isso só aconteceu porque a senha, mesmo criptografada, estava armazenada em algum lugar, dentro do servidor daquela empresa oferecendo aquele serviço. Essa base de dados sofreu um vazamento e existem métodos para você desencriptar essa chave se ela foi guardada dentro do servidor daquela empresa. Exatamente. Então, com o nosso método de SDSA, mesmo que a senha, não a senha, mas mesmo que a chave pública vazasse dentro do nosso banco, isso não encorreria um risco de segurança para os usuários, porque essa chave não apresenta nenhuma informação relevante sobre a chave privada que o cliente tem guardado só com ele. Exatamente. E, finalizando por último, tem aquele conceito que a gente comentou de autenticação multifator, que na Startbank é aplicada tanto através de e-mail quanto de SMS para validar dois canais adicionais, além da chave privada que a pessoa vai ter. E isso é utilizado especialmente nas transações críticas, em que é necessário fazer uma aprovação muito relevante, ou até mesmo alteração de senha ou de chave pública cadastrada para garantir que o sistema seja extremamente robusto e confiado para todos os nossos clientes. Bom, pessoal, isso era o que a gente tinha para apresentar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição. E, por enquanto, é isso. E lembrem-se sempre que segurança é absolutamente essencial em qualquer serviço da SPO Open Bank. Muito obrigado. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais, sua capacidade digital, a TecBank criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em quatro pilares essenciais. Segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor. Conectando bancos e pessoas ao mundo digital. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a GRID está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho, a inovação. GRID 1.0 Seja inovação, viva o novo!